Repórter do Mato A gente terminou o teste Agora nós estamos também fazendo um curso aqui hoje No Sebrae Sobre a gestão Mas já estamos produzindo E vamos começar a soltar pro mercado Nossa que beijo Isso aqui foi uma gestação Pelo amor de Deus Você não é a senhora mesmo Esse pessoal da cooperativa Isso aqui não ia não É um grupo bom Nossa usou a paciência oriental Pra abrir isso aqui né dona Margarida Beijo ao Deus Muita perseverança A gente não saia disso aqui Ainda bem que só estava à frente disso aqui Se não não saia não Pelo amor de Deus Se não é vocês mesmo Hoje eu teve garra e perseverança Muita determinação Determinação que eu fui eu aí Muitos cooperados entenderam e compreenderam E abraçou a causa junto com a direção Que bom né Porque foi uma luta né Uma luta muito árdua E dona Santricorja O que vocês fazem aí Explica pra nós O que vocês fazem aqui hoje Hoje a gente faz o composto Pra produzir o shiitake Olha só que coisa boa Aí já temos alguns clientes Que já estão pegando E a nossa projeção agora É pra aumentar a produção Pra atender os outros pedidos Quantos produtores de shiitake Tem mais ou menos em Juquitiba Deve ter um Que eu conheço Tem muitos que eu ainda não conheço Mas de shiitake Deve ter uns 15 Uns 15 produtores já? Do município de Juquitiba Fora das redondezas né E dona Santricorja De repente tem algum produtor em Juquitiba Que a gente não conhece Ele não conhece a gente E ele quer fazer parte aí Qual o telefone Um contato Pra ele fazer parte de vocês aí Ah ele tem que procurar A cooperativa aqui Pra gente fazer uma entrevista né Onde que fica a cooperativa É aqui mesmo? É aqui mesmo Então ele pode vir aqui No bairro da Palmeira Na Seralite Aqui na Fugincultura Que ele vai encontrar vocês aí E fazer parte né Desse time aí né Exatamente Quais são os benefícios do shiitake? Ah ele tem N benefícios Ele é bom pro coração É antioxidante É bom pra diabetes Ele tem É enorme A relação dos benefícios do cogumelo Eu tava conversando com a nutricionista Parece que ele vai fazer parte Da merenda escolar né De tão bom que ele é né Das proteínas Substitui até a carne É Não é isso? Pra quem é vegano Ele em vez de comer a carne Ele compra o shiitake Ou o shimeji A gente já entregava Mas em pouquíssimas quantidades Porque Pra merenda Porque tem que ter um Um trabalho de aceitação né Com os alunos Como fazer Então a Juliene Nutricionista tem feito Um bom trabalho sobre isso Ela é a primeira vez Que ela apresentou Para as merendeiras A gente cedeu o cogumelo Ela fez a degustação Orientou Então a gente tá dando Um paciente cada vez Porque é uma coisa Muito diferente Pra criança né Certo E como a cooperativa Faz parte do turismo aqui Que é um Está no grupo do turismo Quando o projeto Estiver completamente pronto A gente vai poder Tá incentivando mais as crianças Vocês tem caráter de teste aqui né É em caráter de teste O dia D mesmo da inauguração Vai ser no aniversário da cidade Pretendemos Tá certo então Muito obrigado pela informação De vocês aí Boa sorte Parabéns aí viu Pela perseverança Pela força Que eu vou falar Se eu em outro lugar Não avançava não hein Contamos com o seu apoio sempre Valeu